Eu vim falar algo pra vocês, que é algo bem simples, que é sobre o amor. A nossa sociedade, hoje em dia, ela tá muito violenta. Tudo é questão de briga, ou você é assaltado, ou você morre por causa de um celular. E eu queria demonstrar muito isso, porque é o amor. O amor é um sistema que é tão simples e tão grande, que ele pode fazer mudanças quando você demonstra que ama alguém. Quando você fala pro seu pai, pro seu irmão, pro sua mãe, pro seu homem, pro seus filhos, pro sua namorada, pro seu filho. E isso muda o caráter, muda uma atitude, muda o pensamento, você demonstrar que essa pessoa é amada. É bom se sentir amada, não é? Já eu concordo que é bom se sentir amada. E um dos amores que eu conheço e que eu sou apaixonada, que é o motivo de eu estar aqui hoje, é o amor de Cristo. Porque ele morreu na cruz por nós, simplesmente, quando foi amado. E eu já passei por quadros de depressão, de suicídio, eu me automutilava, e o que me ajudou foi Jesus. A minha fé nele, o meu relacionamento íntimo com ele. E quando você demonstra a alguém que você é que essa pessoa é amada, você pode modificar o olhar dela. Você pode modificar uma atitude. Às vezes o que você tá passando... Às vezes o que você tá passando é um exemplo pra outra pessoa. Às vezes você tá com problemas no seu casamento, no seu namoro, com a sua família, e às vezes todas as pessoas estão passando pela mesma coisa e precisam do seu exemplo. Uma coisa que você faz, que você quer vender, eu faço a situação. E aí eu queria dizer pra vocês, demonstra o amor, que eu falo ao lado de vocês, sobre as mãos, sobre o guarda, sabe? Não deixem que o olhar ruim das pessoas acabem com o carinho, a vontade que você tem no seu coração. E aí eu queria dizer pra vocês, desculpa se eu atrapalhei vocês, a viagem de vocês, tá bom? Aplausos